Georgia Meloni toma posse como primeira-ministra, é a primeira mulher a governar Itália. Ataques russos voltam a atingir infraestruturas energéticas na Ucrânia. Autoridades identificaram cortes de energia em várias regiões do país. O vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês chega ao fim e Xi Jinping sai com a liderança reforçada. Boris Johnson, Benny Mordant ou Rishi Sunak está de volta à corrida à liderança dos conservadores britânicos. Tim Burton distinguido com o Prémio Lumière 2022 pela sua contribuição para a história do cinema. Itália tem a partir de hoje uma mulher à frente do governo, pela primeira vez, e líder de um partido de extrema-direita. Georgia Meloni tomou posse na manhã deste sábado no Palácio do Quirinal, sede da Presidência da República em Roma. No Salão de Festas prometeu ser fiel à República, cumprir a Constituição e as leis e exercer um mandato e funções em nome do interesse exclusivo da nação. Interesse exclusivo da nação. Um mandato conseguido graças a um acordo com os parceiros de coligação, Matteo Salvini, da Liga, também de extrema-direita, e Silvio Berlusconi, do conservador Força Itália. O número 2 deste partido, António Tajani, europeísta e antigo presidente do Parlamento Europeu, fica com a pasta dos negócios estrangeiros. Acumula as funções de vice-primeiro-ministro, tal como Matteo Salvini, que também será responsável pela pasta das infraestruturas e mobilidade sustentável. Giancarlo Giorgetti vai liderar a economia. Terá de lidar com a inflação e a crise energética provocadas pela guerra na Ucrânia. O que será tudo menos fácil, com tanta instabilidade. Várias estruturas energéticas na Ucrânia Ocidental foram alvos dos ataques russos este sábado. As autoridades ucranianas identificaram cortes de energia em várias regiões do país e o operador da rede de distribuição elétrica revelou que a magnitude dos danos é comparável ou pode superar as consequências dos ataques de 10 a 12 de outubro. Sobre os confrontos no terreno, o governador da região de Kiev disse que a Ucrânia está a ser atacada intensamente. Por outro lado, o porta-voz do Ministério da Defesa revelou que as forças russas conseguiram travar as tentativas de avanço nas regiões orientais de Lugansk e Donetsk e na região sul de Kherson, anexada pela Rússia, onde as autoridades pediram este sábado aos civis para deixarem a cidade imediatamente. Também neste sábado, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de atrasar a saída de barcos de cereais dos portos ucranianos para aumentar a crise alimentar e a tensão política e social. Segundo Zelensky, mais de 150 barcos fazem fila para cumprir os contratos. As imagens não permitem ver a grande coisa, mas o som é revelador. A extensão dos danos causados por este ataque só é claramente visível após o nascer do sol. De acordo com Kiev, tratam-se de drones explosivos de fabrico iraniano, lançados pelas forças russas pela calada da noite. O Alexander Krivobog é um especialista em explosivos nas forças policiais ucranianas em Mikolaiv e revela que começou a encontrar vestígios deste tipo de explosivos nos destroços em setembro. Explica que se trata de uma arma termobárica que gera uma bola de fogo no ar e que mesmo que o impacto do drone cause poucos danos no edifício, há uma elevada probabilidade que a explosão gerada cause uma enorme devastação. O que resta dos drones é minuciosamente analisado pelas forças ucranianas. Dizem que são de fabrico iraniano, o que seria uma violação das sanções internacionais a Teherão, mas também que contêm partes provenientes da Polónia, Itália e outros países ocidentais. O material que fica no terreno, por detonar, representa um perigo que não irá desaparecer tão cedo. O Alexander Krivobog acredita que serão precisos muitos anos, décadas ou até séculos para tornar este território seguro novamente. Tecnicamente, o uso de bombas termobáricas não é proibido pela Convenção de Genebra, desde que usadas apenas contra alvos militares e tomadas as devidas precauções para proteger os civis. Chegou ao fim o vigésimo Congresso do Partido Comunista Chinês e Xi Jinping foi o grande vencedor, vendo o seu poder na liderança reforçado para se tornar o homem mais poderoso na história do país desde Mao Zedong. Os mais de dois mil delegados no Congresso, que se realiza a cada cinco anos, elegeram um novo Comitê Central do Partido, um novo Comitê Executivo e um novo Comitê Permanente. Os nomes ainda não foram revelados, mas já se sabe que o ainda primeiro-ministro Li Keqiang fica de fora, indício de um reforço no número de aliados de Xi Jinping no aparelho do poder. Destaca ainda para a fraquíssima presença feminina, com apenas 11 mulheres, entre os 205 membros do novo Comitê Central. A cerimónia de encerramento ficou marcada pelo episódio em torno de Hu Jintao, antecessor de Xi Jinping, e que foi escoltado para fora da sala sem que fosse dada qualquer explicação. O próprio pareceu ter sido apanhado de surpresa. Este domingo, Xi Jinping será reconduzido como líder do partido após uma reunião com o novo Comitê Central. Em março, será reconduzido como chefe de Estado para um terceiro mandato, depois do limite de mandatos ter sido abolido no Congresso de 2017. Boris Johnson regressou este sábado ao Reino Unido, depois de um período de férias na República Dominicana. O regresso acontece dois dias depois da demissão da primeira ministra do país, e numa altura em que o antigo chefe do governo é apontado como um dos favoritos para substituir Liz Truss. Boris Johnson não disse oficialmente que está a concorrer, mas alguns aliados têm apelado em voz alta para o seu regresso. Na corrida, já está Penny Mordant. A líder da Câmara dos Comuns foi a primeira candidata a declarar publicamente que concorre para substituir Truss. Escreveu nas redes sociais que representa o novo começo. Rishi Sunak ainda não confirmou que vai concorrer, mas os analistas apontam o antigo ministro das Finanças de Johnson como o seu principal rival. Desta vez, os candidatos têm de conseguir o apoio de pelo menos 100 deputados conservadores até à próxima segunda-feira à tarde. Johnson e Sunak já conseguiram este apoio. Milhares de pessoas encheram este sábado as ruas de Berlim e de várias cidades alemãs para pedir uma política de solidariedade face à crise energética. Em setembro, a inflação do país atingiu os 10,9%, o nível mais alto dos últimos 25 anos, impulsionado pelo aumento do preço da energia e dos alimentos. Elnaz Rekabia, atleta iraniana de escalada que competiu sem véu islâmico nos campeonatos asiáticos da modalidade, está alegadamente em prisão domiciliária. Na quarta-feira, foi recebida como uma heroína pelos compatriotas no aeroporto de Teherão. De acordo com a BBC, terá sido pressionada a fazer uma confissão forçada após regressar da Coreia do Sul, onde competiu e não voltou a casa. A Nigéria desespera por ajuda na sequência das devastadoras cheias que têm vindo a afetar o país. Os números oficiais revelam que a temporada de chuva já causou mais de 600 mortos este ano e obrigou 1 milhão e 300 mil pessoas a sair de casa. Teme-se, no entanto, que os números reais sejam superiores, uma vez que o elevado nível da água impede o acesso a várias aldeias no interior do país. Distinguido na cidade natal do cinema, Tim Burton recebeu esta sexta-feira em Lyon o Prémio Lumière 2022 pela sua contribuição para a história da sétima arte, juntando-no a uma lista onde já se encontram monstros sagrados do cinema, como Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, ou a vencedora do ano passado, Jane Campion. O realizador norte-americano não escondeu a emoção por ser distinguido no local onde os irmãos Lumière deram os primeiros passos no mundo do cinema, em 1895, e agradeceu aos presentes. Tim Burton não teve mãos a medir para fazer face aos pedidos dos fãs que encheram o centro de congressos para homenagem ao homem por trás de filmes como Batman ou Eduardo Mãos de Tesoura. Tim Burton gosta de mostrar monstros, de ser julgados como assustadores ou repulsivos para a sociedade, mas mostra a sua sensibilidade e beleza, e isso é algo que gosto verdadeiramente nos seus filmes. É uma poesia própria de Tim Burton, tem um trabalho muito particular onde se nota todo o seu coração e todos os seus sentimentos. O prémio Lumière é atribuído anualmente desde 2009 e tem a ambição de se tornar numa espécie de prémio Nobel do cinema. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto